Bom dia! Você talvez esteja se perguntando o que aconteceu com a nossa caminhada matinal. Então, tivemos aqui uma mudança de planos. Bom, com base na experiência, nos últimos dois dias a gente viu que caminhar de manhã é muito legal, é super agradável, foi uma delícia, mas não foi a melhor coisa para o resto do dia, porque, pelo menos no meu caso particular, eu uso muito melhor assim que eu acordo. Então, a gente achou que é melhor passar a caminhada para o final da tarde e tentar, para a gente poder ficar livre, para poder trabalhar com bastante concentração de manhã. Então, a gente hoje acordou, trabalhou a manhã inteira, foi ótimo e agora a gente já almoçou, acabou de almoçar agora há pouco e aí mais para o final da tarde a gente vai dar essa caminhada, e vamos ver como é que vai ficar essa mudança aí. E, Pati, o que você está fazendo? Ela está protestando aqui que ela não está preparada para aparecer no story. Ai, eu estou tomando um cafezinho ruim mesmo, porque a gente não saiu ainda para tomar café. E você está fazendo mais o que, Pati? Estou tratando foto, né? Minha vida é uma eterna edição de fotos. E que fotos são essas? Daqui, de Budva. Fotos de Budva? E onde você vai botar essas fotos? No Instagram. Olha, linda. Ótima sexta-feira aí para você, ótimo trabalho e, ó, fim de semana está chegando. Bom, a gente tem que fazer uma confissão para vocês, é que hoje a gente se deu conta de que a gente tem cometido alguns erros aqui ao relatar e ao mostrar fotos aqui da cidade de Budva, onde a gente está morando. A gente tem caminhado todos os dias, né? Fazendo o nosso exercicinhozinho maroto e aí a gente se deu conta que existe uma orla. Eita, pera, tem muita criança aqui. Vou mostrar. Caraca, passou aqui a galera toda fazendo o maior barulho aqui e não deixaram eu gravar o vídeo aqui que eu estava fazendo para vocês. Vamos voltar, tá? A gente percebeu que a gente sempre para para tomar o cafezinho na área bonita da orla de Budva. Ou seja, tem um pedacinho aqui da orla que é super bonito e que é onde a gente sempre está. E tem também uma área que é para lá, à minha esquerda, que é uma área assim mais acabadinha, né? Vamos usar essa palavra. É uma área assim que já está mais detonada, é meio feio lá. A gente achou importante mencionar isso porque várias pessoas estão querendo vir para cá por conta das nossas fotos, por conta dos vídeos que a gente mostra e tal. Mas a gente queria deixar claro que a gente está mostrando só as partes que a gente gosta. Que existem também partes feias aqui, né? Não é só essa belezura que a gente mostra, não. Tem partes feias como toda cidade, né? E ainda mais sendo uma cidade de praia, em que as coisas só acontecem no verão. E talvez muitos de vocês não saibam, mas eu sou fina. Então, eu gosto da área fina, a área rica. É, a área bonita. A área cagada, eu não gosto, não. Então, a gente está tomando um cafezinho. Vivi está tomando uma cervejinha hoje, porque hoje é sexta-feira, eu liberei ele. E vendo essa vista, que é a vista da Marina. Onde as pessoinhas pobrezinhas, né? Estacionam ali seus carrinhos. Esse moço aqui está desfrutando a sua cerveja, né? Debaixo da árvore. Tem um outro ali em cima, subindo. Subindo, tem uma pessoa ali, ó. Que isso, menino? Vai cair. Só complementando o que a Pathy falou, uma coisa que a gente observa em praticamente qualquer cidade de praia que a gente vai, em qualquer lugar do mundo, é que acontece uma ocupação muito desorganizada, né? Então, ficam uns negócios muito bizarros, assim, em alguns lugares. Tem várias bizarrices, né? E, especialmente, países do leste europeu, a gente vê várias coisas muito, muito bizarras mesmo, assim, às vezes, na orla, né? Que você fala assim, pô, que sacanagem que fizeram aqui. Deram uma maltratada. Desnecessário. Um caso, por outro lado, que a gente viu que foi muito interessante, que a gente até chegou a considerar ir pra lá, ao invés de vir pra cá, foi o caso de Burgaz, na Bulgária. Porque lá tem um lance muito legal, que é um jardim, assim, na beira da praia. Na verdade, é tipo um parque grandão, assim, como se fosse um jardim botânico, né? Entre o asfalto e a praia. Essa foi a configuração mais interessante, assim, que a gente já viu. Mas a maioria dos outros lugares de praia é sempre meio esquisito, assim, né? Mesmo aqui na Europa, é meio pra... De fato, a gente é sempre atraída pelas partes mais bonitas da cidade, então a gente acaba mostrando esses lugares, mas tem que ficar atento, realmente, porque quando vier pra cá, tem as partes feias e esquisitas também, infelizmente.